Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na nossa continuação da família de Teri num super evento do Prelude Realismo. Lembrando que caso você queira participar do Prelude, é só você seguir exatamente o que diz na descrição. É mesmo, é. E ali na frente já tô vendo ali um dinossauro que foi abatido. Vamos ver o que é, vamos chegar perto, vamos tomar água, daí a gente já vai averiguar o que é isso aqui. Eita, parece ser um alossauro, coitado. Só eliminaram ele mesmo e aí deixaram o corpo aqui atrás, escondido, né, de todo mundo. Tá aqui afastadão. Ó o meu filhotinho aqui, que bonitinho, Vicente. Toma água, filhotinho. Aí, ó, se hidrata. A gente tem que tomar água, né, vou ficar aqui e esperar ele tomar água. Vamos lá, tá aqui o Christopher também. Outro filhotinho meu. Ih, estamos aqui com a Pandinha. Quem lembra da Pandinha, galera? Quem lembra da Pandinha? A Pandinha já participou de vários vídeos meus aqui. A Pandinha retornou. Aí ela, ó. E ela tá de macho agora, tô de fêmea. Vamos lá. Bora. Vamos lá, filho. Falta ainda três minutos pra começar o evento, então vamos aguardar aqui junto com os outros. Olha quantos outros herbívoros aqui. Temos para, maia, chante e muitos dinossauros. Anquilosauro também, hein. E vários outros. Até filhote de galimimos. Vamos descansar então aqui e aguardar. E começou aqui o evento então. Olha o tamanho desta manada. Olha isso. É muita gente mesmo. Já iniciamos. Caraca, olha isso quantos. Eu tenho que olhar em volta por causa dos predadores. Tem um parinha, coitado. Tá ali afastado, tá ali atrás. Mas a gente não pode... Eita! Ih, rapaz, o que que houve? O que que houve? O que que houve, manada? Ah, estão se alimentando. Opa, cardotauros. Estão atrás da gente. Vamos ameaçar. Sai daqui, cardotauro. Sai daqui. Tem alguns ali que já estão gritando. Olha o tamanho dessa manada. Gigantesca. Os cardotauros estão atrás da gente. Bom, vamos continuar aqui. Aqui tá o nosso filhotinho. Tem mais dois ali na frente. E o bom é que eles estão no meio da manada. Então, é mais difícil deles serem capturados. Pelos carnívoros. Olha esse paquizinho filhotinho que passando. Olha o pequenininho ali, ó. Filhotinho pequeno. Aí, fica junto, Christopher. Vicente também. Marcos, Edu também. Fiquem próximos. E a panda tá lá atrás. Nossa, eu não posso deixar ela. Eu tenho que proteger. Não, eu tenho que proteger. Eu tenho que proteger. Não, 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 não. Sai daqui. Vai pra lá. Não, a panda já era. Não, ela tá paralisada de medo. Eu não posso deixar os meus filhotes. Panda, vem logo. Eu não posso ir aí porque os filhotes vão começar a me seguir. Nossa, a panda já era. E eu não pude fazer nada. Eu consegui afugentar ali o carnotauro. Mas por pouco tempo, olha, ele já voltou. Nossa, pegou a panda. E eu não pude fazer absolutamente nada. Se eu fosse lá, vocês viram que os filhotes começaram a me seguir. E aí, pode ser que outro carnívoro venha em Aki nos filhotes. É verdade. Só o Marcos ficou lá na frente. Coitado, eu não consegui defender a panda. Triste. Olha o carnotauro chegando. Vai pra lá. Vai pra lá. Chegou os lutas, chegou os lutas. Chegou tudo agora. Corre, filhotes. Corre. Venham. O outro trike tá meio... Eu acho que tá ferido porque ele deitou ali. O chante também. Olha uma família de diablos ceratops aqui. Nossa, tá muito espalhado isso aqui. A gente tem que se integrar mais a manada ali na frente. Vamos logo. Nossa, tomara que os filhotes fiquem bem. Panda, eu vou cuidar deles. Dos nossos filhotes. Não se preocupe. Tá, eles estão subindo ali. Vou dar uma bebidinha aqui, rapidão. Pra me hidratar um pouco. Enquanto isso, a manada épica está marchando já. Eu tenho que olhar pra todos os lados pra não ser encurralado. Perfeito. Vamos. Venham, filhotes. Venham. Vamos indo. Coitado daqueles packs ali. Eles estão bem pra trás. Alvos fáceis pros lutas. Alguns deitaram aqui, pelo que parece. Ah, eu tenho que comer. Eu tenho que comer. Ih, rapaz. Lá atrás. Giga. Eu acho que é giga. É giga. É giga. É três gigas. Pelo menos eu enxerguei três. Pode ser mais. Nossa. Ameaça lá. Nossa. Cuidado aí, filhote. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Estão tomando água ali. Ok. Caraca, quanto grito. Olha ali. Eles fizeram a formação. Os trikes fizeram a formação pra proteger. Deixaram a retaguarda exposta. Mas não tem nenhum carnívoro aqui. Então, tá tranquilo. Ih, parece uma barreira de trike. É um escudo. Nossa. Olha que da hora. Beleza. Vamos voltar aqui. Já tá ficando bem de dia, vocês podem ver. Uma coisa muito boa. Os trikes fazendo ali é a parede de escudo, né? Muito épico. Bom, vamos subir. Nosso filhotinho tava observando também junto com a gente. Será que eles vão margar? Eita. Vamos gritar. Caraca, quanto grito. Ó o filhotinho aqui daí, já do seratops. Eu acho que tem um fazendo a volta ali. Eu vi um rabo passando. Tem um fazendo a volta aqui. Ah, não, Marcos. Não. Vem aqui, filhote. Nossa. Não vai pra lá. E o Giga tava indo lá pegar ele ainda. Ó. Tô liderando aqui, ó. É mentira. Ó os herbívoros tudo gritando. Olha que quantos. Caraca. É muitos. Vamos marchar novamente. Agora o grupo já tá indo. Vamos lá. Só tem que cuidar os... Jiganotossauros aqui do nosso lado. Vamos tentar sobreviver. Ó os tracks chegando. Eita. Vamos lá, vamos lá. Nossa, todo mundo muito junto aqui. Isso é ruim. Vai que não dá uma cabeçada. Vai acertar uma galera. Calma. Vamos passar tranquilo aqui no canto. E eu vou ameaçar. Tá. Não tem nada pra cá. Tá. Tem um filhotinho aqui. Beleza. Vamos indo. Caraca. Olha o tamanho dessa manada. Ninguém ainda foi devorado. Não que a gente tenha visto. Mas já houve ataques. Tem um anquezinho azulzão aqui embaixo. Bom, vamos subir. Vamos lá, manada. Bora. Tem que subir esse morro. E eu tenho que comer. Já tá chegando menos da metade. Ainda não tá na metade, né? Mas já vai descer. Então temos que já se alimentar pra ficar 100%. Tomara que os filhotes estejam bem. Aqui, ó. Deixa eles comer. Olha o Carnotauro ali. Agora eu vou dar uma comidinha. Vamos lá. Só pra subir um pouquinho. É, subiu um pouquinho. Aí, ó. Subiu um pouquinho. Aí, ó. Vou deixar pros filhotes agora. Só dei umas duas mordidas, basicamente. Deixa eu ameaçar aquele carne. Vai pra lá. Ele deu um grito pra gente. Vamos voltar. Deixa eu ver. Tá todo mundo bem. Tá. Pelo que parece, não tem nenhum carnívoro nos seguindo, de fato. Eles podem estar escondidos no meio da floresta. O que eu acho que tá acontecendo. Eles devem estar escondidos. Mas olhando assim, não tem ninguém seguindo a gente. Só o Carnotauro, mas ele tá ali na frente. Bom, pelo menos a gente já recuperou a nossa sede e a nossa fome. Não 100%, mas esse é um valor aceitável. Dá pra migrar. Será que os Giga acabaram pegando alguém lá atrás? Estou ficando nervoso! Essa fila já tá ficando gigante. Tá indo até lá embaixo. Olha o tamanho. Mas pelo que parece, a gente tinha mais antes, né? Cadê os Diablos? Cadê os Diablos? Ih, acho que os Diablos já foram todos ainda. Nossa, perdemos todos os Diablos. Tem alguns Maias aqui. Opa, vamos comer mais. Aí, ó. Vamos se alimentar. Tem alguma coisa correndo lá, ó. Eu acho que é um Diablo. É um Diablo Filhote lá, ó. Caraca, tem um Diablo Filhote vivo! Eita! Bom, vou voltar aqui pra formação. Vamos lá. Vamos correr. Será que tem mais comida? Vamos se alimentar então? Aproveitar, né? Não é sempre que tem comida aí, frio. Aí, ó. Bora! Tá, tem uns traques gritando lá, mas tá tranquilo. Ó o Carnotauro ali. Deixa eu gritar pra ele. Vai pra lá, Carnotauro. Vai pra lá! Aí, ó. Perfeito. Vamos se reagrupar. Reagrupar! Agora, de fato, pelo que parece, os traques realmente foram abatidos. Realmente. Só tinha aquele filhote, mas ele tá muito lá pra trás. Eu não posso, infelizmente, voltar pra ajudar. Não tenho que proteger a minha família. Mas, coitadinho dele. Olha quanta gente aqui. Nossa! Olha lá os Utas, ó. O Carnotauro tá atacando eles. Ih! O Carnotauro deu uma mordida no Uta. O Uta ficou pistola. Ficou brabo. Vamos dar uma aceleradinha. Nossos filhotes estão bem. O que é uma coisa muito boa. Eu tô honrando a Pandinha. Que acabou ficando lá pra trás. Ficou paralisada de medo. Não sei o que houve com ela. Acabou, né. Infelizmente. Ficando pra trás. Vamos lá. Ainda temos avançando aqui na frente. A gente tá chegando próximo agora ao que parece um laguinho. Uma coisa muito boa porque eu preciso tomar água urgentemente. É o laguinho aqui na frente? Será que é? Fica aqui junto comigo, filhote. Olha! O Christopher já tá juvenilzão. Olha o tamanho dele. Ele tá grande. Tá bem grande. Ali tem água. Nossa, preciso tomar água. Bora, bora, bora. Venham comigo, filhotes. Venham tomar água. Aqui, aqui, aqui. Nossa, preciso urgentemente. Sério, tá chegando a metade. Aí, ó. Venham, filhotes. Tomam água. Podem tomar. Eu fico protegendo. Eu fico olhando pra todos os lados. Olha o Paralítico. Cintilante. E agora tá vindo o restante da manada. Descendo. Os Maias. Chants. Eclossauros. Parasauros. Pax. Olha o tamanho. Deixa eu olhar em volta aqui. Nada por enquanto. Aí, ó. 100%. Perfeito. E a manada tá chegando aqui pra tomar água. Tem uma Eazinha ali. O que ele tá fazendo? Ele deve tá patrulhando. Vou dar uma patrulhadinha. Já que não tem nenhum perigo aqui. Os meus filhos estão bem. Não preciso ficar próximo deles. E também já tem o Juvenil, né? Que tá protegendo. Deixa eu dar mais uma mordida aqui nessa planta. Só pra ficar exatamente 100%. Aí, ó. Perfeito. Tem os Maias gritando. Caraca, a gente se espalhou por toda a ilha aqui, ó. Pelo menos esse canto da ilha. Olha lá. Acros. Acros. Ih, rapaz. É três ainda. A galera viu. Seguem comigo, filhotes. Fiquem comigo. Descem lá. É melhor descer, na verdade. Deixa comigo. Descem, descem, descem. Eles tão ali, ó. Nossa, parece que eles querem pegar alguém. Ah, vá. Ah, vá. É mesmo. É mesmo. De fato, eles querem pegar alguém. Mas eu não sei quem. Será que eles tão olhando pra mim? Eu não sou todo saboroso assim. Eu posso parecer grande, mas na verdade eu tô cheio de pena aí. Parece que eu sou volumoso. Não tenho muita carne. Tem o Uta lá, ó. Vou dar um charge, né? Vem, ó. Quer vir? Vem, cara. Vem, Caco. Isso. Foge de medo. Aí, ó. Ha. Mostramos quem manda. Nós e mais esses 50 outros dinossauros que tão aqui ao redor. Gritando pra eles. Ai, ai. Muito bom. Olha lá quem tá vindo. Os diabos ceratops. Que eu havia falado que poderiam ter desaparecido. Mas eles estão vivos. Pelo menos um quinto deles estão vivos. Já basta. Três. Tinha, sei lá, uns sete, eu acho. Ou seis. Não tenho certeza. Sobreviveu três. Pelo menos eles podem continuar já, né? A família deles. Fazer outros filhotes. Vem, então. Vem, então. Venha. Quer encarar? Quer encarar aqui? Eu tava sozinho. Vocês podiam ter vindo. Ah. Vou mostrar quem manda pra esses acos. Dá só um tapa na orelha. Fazer ficar surdo por uma semana. E o outro ali, ó. Ah. Vem dois pra esse lado pra chamar atenção. Enquanto o outro tá ali no matinho. Acho que a gente não percebe esses planos. Essas estratégias. Tem um Uta ali também, ó. E aí, Uta. De boa? Caraca, olha quanta gente. Tudo espalhado. Tá, Acro. Já chega. Vamos pra lá. Vocês já estão incomodando demais. Olha, um Acro acabou de fazer a volta aqui. Pelo que parece, ele tá tentando pegar o Alossauro. Deixa eu só subir pra dar uma olhada. Meus filhos tão bem? Tão bem. Tão ali. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Ué, cadê o Acro que tava aqui? Tá, tá o outro ali. Hum, se miram. Vou dar uma descida. Só queria averiguar mesmo. Ali tá o Acro, ó. Pera aí, tem um. Tem um só? Cadê os outros dois? Ah, ali tem outro. Falta só mais um. Eu acho que o outro deu a volta pra cá. Eu vi ele indo pra lá. Ih, rapá. Ih, rapá. Ih, rapá. Vou subir aqui pra dar uma olhadinha. Nossa, ali eles, ó. Tá, eu vou sair daqui porque tá perigoso demais. Deixa eu sair. Tem um ali tomando água. É um herreiro, eu acho. É dois herreiras, na verdade. São bem loucos, né? Tudo aqui. Esses dinossauros pequenos aqui em volta. Esses carnívoros. Herreira. Austra. Estão tudo pra... Se bem que a gente não viu o Austra, né? Mas pelo menos herreira tem. Estão tudo meio loucão, né? Estão aqui sabendo que podem ser abatidos a qualquer momento. Mas eles querem pegar as sobras. As sobrinhas. Ah, lá tá o Alô. Onde ele fugiu? Tá, vamos voltar ali pros nossos filhotes. A manada já tá marchando novamente. Olha aqui quantos estão vivos ainda. Uma galera. Vamos lá então, né? Bora lá. Vamos continuar a nossa marcha. Só tenho que tomar água um pouquinho. Bem pouquinho. Só pra dizer que tomamos. Ó, o Uta em posição de bot ali. Que vontade de dar uma patada naquele Uta, sério. Imagina se ele passa correndo aqui no meio. Se ele chegar perto, eu dou uma patada. Até porque eu tô com uns filhotes, né? O que aumenta mais ainda o meu bust e a minha distância. Posso perseguir por bastante tempo. Vamos lá. O pessoal tá marchando aqui, então vamos acompanhá-los. Meus filhos, fiquem próximos. Fiquem próximos de mim. Até porque tem um Alossauro ali em cima. E um Acro aqui. Vai pra lá. Bora. Tem os Herreiras ali na frente. Eles acabaram decidindo perseguir a gente, né? Perseguir a manada, no caso. E também tem um grupo de Alossauro. Agora bem maior. São três. Mas não podemos desistir. Vamos continuar. Até porque a gente tá super vivão aqui. Estamos tomando conta dos nossos filhotes. Estão todos bem. Eles estão grandes até. Alguns já conseguem até se defender sozinhos. Tipo o Christopher aqui. Tá grandinho. Então, só orgulho aqui pra mãe. Vamos lá. Olha quem tá observando a gente. Sim. Os giguinhas. Ali em cima, ó. Tá gritando ferozmente. Ué, o que que eu... Tá brabo, Giga? Nossa. Dá mó medo aqui. Parece que o cara vai escorregar a qualquer momento. Ó o Giga ali do lado. E tem o outro Giga indo pelo outro lado. Ih, rapaz. Querem encurralar a gente? Certamente que sim. Os nossos filhotes estão aqui no meio. Estão frilos. Tá, beleza. Por enquanto tá de boa. Deixa eu dar uma olhada ali na frente. Ali tá o Giga, ó. Ah, não vai na frente. Não vai no meu filho, não. Não vai no meu filho, não. Aí, ó. Botei pra correr, ó. Ô, louco. Ele deu um semicírculo ali. Vocês viram? Caraca. Tentamos pegar ainda. Ih, separaram a manada. Um grupinho foi pra lá e outro grupinho foi pra cá. Mas logo ali a gente já se reúne. Ó os alossauros. Os alossauros mais fugindo de medo do que querendo nos atacar, ó. Ó o Giga ali. Ameaça. Vamos pra lá, Giga. Caraca, eles não param de nos perseguir, velho. E eu até agora não vi atacarem. Vi um outro momento, assim. Mas... Nenhum ataque definitivo pra eliminar. Eita, pegou. Pegou. Eita, pegou. Pegou. Nossa, conseguiu pegar o coitado do Pak. Ó o cara conseguiu devorar o Pak. Não devorou ainda, mas conseguiu pegar o coitadinho. Ali, ó. Eliminado completamente. Mas vamos continuar aqui, né. Em meio aos gritos dele. Opa! Vai pegar, será o alo ali? Bó, pulou! Quebrou a perna. Quebrou a perna ali, o alo, ó. E o Giga nem viu. Ah, se o Giga tivesse visto. Ele nem viu. O cara quebrou a perna bonito. Olha ali, ó. Vamos ameaçar. Se ele estiver perto, a gente dá tapa. Quer nem saber. Ainda mais perto do meu filhote aqui, ó. Tá perto do meu filhote, rapaz? Tá indo pra cima do meu filhote? Tá indo pra cima do meu filhote? Tá indo pra cima do meu filhote? Vai pra lá, ó. Isso, sai daqui. Tá na frente da manada ainda. Tá na frente da manada. Aí, ó. Tão saindo aí mesmo. Isso, vamos pra lá. Exatamente. Isso, vai lá, ô... Ô, manco. Vai pro meio da floresta. Ih, o Giga pegou. Ih, o Giga pegou. Deu uma mordidinha ali no alo. Estou tentando pegar ali os alos. Vamos tocar a perna quebrada. O cara nem viu ainda. Tá tentando pegar o saudável. Olha lá. Olha lá. Olha a perseguição. Olha a perseguição. Por aqui, ele não passa. Tem muitos dinossauros aqui protegendo a passagem. Eita! Olha o espínio lá atrás. Olha o espínio lá atrás. Deu só uma mordida no trike. Ih, será que vai cair? Quase caiu lá. Olha o Giga. Olha o Giga. Olha o Giga. Quase tomou uma. Vamos tomar água aqui, então. Se hidratar. Vamos continuar, então, aqui. A migração. Todo mundo avançando. Vamos lá. Agora que está todo mundo 100%. Fica mais fácil a sobrevivência. Alguns carnívoros desistiram de perseguir a gente. Vocês podem ver, ó. Pelo que parece, até está mais limpo, ó. Até mais silencioso. O pessoal parou de gritar. Olha que lugar bonito que a gente acabou chegando. Olha que belezura. Caraca. Muito lindo mesmo. Eu acho que a gente já deve estar chegando agora próximo ao final do evento. Que, na verdade, deve ser por aqui. Os carnívoros que estavam nos seguindo também pararam agora. Não tem mais nenhum, pelo menos não estou vendo. De fato, eles desistiram. Claro, eu escuto o grito ainda, mas é por causa do trike que está ferido lá atrás. Mas, em compensação, aqui. A gente já está finalizando, então, o nosso evento. Ainda falta um pouquinho. Mas, a gente já vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. E também, não se esqueça aí de me seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. Que estão na descrição. E também, caso você queira participar do prelúdio. É só seguir o que diz na descrição também. Vamos só atravessar aqui o laguinho. E aí, a gente já finaliza. De fato, 100%. Vamos lá. Vamos atravessar. E... Foi. Nossos filhotes já estão, então. São uns salvos grandinhos aqui. Olha que bonitinhos. E aqui, então, a gente finaliza. Muito obrigado por terem assistido. Até mais. E... Tchau! 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 Tchau!